Esse é o seu café e é para animar o seu dia, animar a sua vida pessoal, a sua vida profissional também, lógico, mas especialmente a sua vida familiar dentro de casa. Então queremos que você seja muito abençoado na família. Estamos conversando sobre manifestações que indicam que Jesus é Deus. Ontem falamos que uma das manifestações é a presença da glória de Deus, mas hoje eu quero dar a segunda manifestação, é a presença da verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quero pontuar isso. Jesus é a encarnação da verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não diz eu sou uma verdade, eu sou a verdade. João 14, 6. Jesus comunica a verdade. João 8, 31, 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Posso dizer uma outra coisa para vocês. Jesus foi perseguido por falar a verdade. Olha o que ele disse em João 8, 40. Palavras de Jesus. Mas vocês estão procurando matar-me. Sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Mas posso dizer ainda outra coisa importante. É que Jesus prometeu o Espírito da verdade. João 14, 17. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele vive com vocês e estará em vocês. A presença de Jesus revela, eu quero que você entenda isso, que Deus é verdadeiro, ou seja, firme, estável, autêntico. Deus como verdade absoluta conhece toda a verdade dos homens. Ele conhece a sua verdade, ele conhece a minha. Ele sabe o que eu sei de mim, ele sabe até o que eu não sei. Ele sabe todas as verdades sobre a minha vida e sabe aquelas que eu não sei. Deus é conhecedor de que todos os homens são imperfeitos, são pecadores. Nós somos pecadores. Deus não se engana. Creia nisso pelas aparências. Deus não é ingênuo como nós somos. Deus, mas Deus é fiel a si mesmo e ele nos dá a oportunidade de sentir o gosto da sua misericórdia, apesar de nossas fragilidades. Deus abençoe você, sabe qual o meu desafio aqui? É para você crer na verdade que é Jesus. Crie nessa verdade e certamente vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém. 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 Amém.